Gostaram dos meus bonequinhos aí? Eu tinha comprado esses bonequinhos e eu nem imaginava, mas eles juntos formam os últimos dias do Senhor Jesus aqui na sequência. E eu queria trazer uma palavra, eu sei que falar sobre Páscoa é um desafio, porque todos nós achamos que já sabemos, a gente já conhece, enfim. Mas a gente queria que o Senhor falasse com você diferente. A Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã e que o Senhor fale com você nessa tarde. Se você deixar, se você quiser deixar, Ele vai falar com você. Amém. Eu queria que você, nesse instante, abrisse sua Bíblia por gentileza. Em João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 3. Para mim é muito especial poder partilhar um pouco sobre a Páscoa. Não precisa. Obrigado. Porque, então, recentemente eu estive lá em Jerusalém. Então, na minha memória, muitas coisas ainda estão vivas, né? E para mim foi uma experiência muito forte ter passado por todos aqueles lugares. Eu digo aos irmãos, Deus está em todos os lugares, mas quando você entende a gravidade e a intensidade do que Ele fez, quando você para para mensurar o que foi isso, a gente não consegue ficar de pé. Vamos ao texto. Em João 13, 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado. Quem nele crer não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Senhor, não é um domingo qualquer. Todos os continentes, todos os cristãos, nesse domingo, Senhor, refletem sobre o ato mais lindo já visto. Somos cristãos, amamos a Tua vida, Senhor Jesus. Fala conosco, alinhe o nosso coração, alinhe a nossa alma, em nome de Jesus. Você sabe que o mundo estava um caos. Durante 400 anos, Deus não falou com o homem. E agora, Ele decide mandar um bilhete. Um bilhete. Um pequeno recado. Esse bilhete é uma criança. Uma criança que entra no ventre de uma virgem. E esse bilhete tem um recado. O recado é Deus dizendo a todas as pessoas que tudo vai ficar bem. O nascimento de Jesus é um recado de Deus a todos que Ele ainda está no controle e que Ele ainda pode fazer tudo. O Natal, que é o nascimento de Jesus, Ele é a demonstração da simplicidade. Quando a gente para para pensar o nome que Ele se permitiu ter, Jesus era como José hoje, o próprio Barrabás se chamava Jesus Barrabás. Jesus era um nome muito comum. Quando nós percebemos os pais que Ele escolheu para ter, José e Maria, simples, Maria é uma adolescente, José é um carpinteiro, já na sua meia-idade. Quando nós percebemos o lugar que Ele escolheu para nascer, a cidade que Ele escolheu para nascer, tudo foi escolhido para ser simples. E Ele não se importou de viver do zero aos 30 anos como o igual. Ele não foi honrado do zero aos 30. O ministério de Jesus começou com 30 anos. Do zero aos 30, Ele foi o igual. Andou lado a lado com a sua criação e não se ofendeu por isso. Foi tratado como igual pela sua mãe que teve outros filhos. Foi tratado como igual na escola, na sinagoga, mesmo não sendo igual. Mesmo sabendo quem era, Ele não se importou em ficar toda hora dizendo quem era. Porque quem é, não precisa se autoafirmar. Já sabe quem é. E com 30 anos de idade, Ele dá início ao seu ministério. Com 30 anos, Ele inicia o mais lindo ministério. Ele inicia indo até o Jordão. Havia um camarada meio doido, chamado João Batista, filho de Isabel. Ele se vestia de pelos, a roupa dele era diferente dos judeus, ele se vestia de pele de camelo e comia gafanhotos com mel. E ele morava em desertos e João batizava, dizendo, olha, eu vos batizo porque depois mim virá outro. O batismo de João já era um prenúncio de que o Salvador viria. e ele batizava pessoas no Jordão a todo o tempo. E ele falava, olha, logo virá alguém, eu os batizo com água, mas logo virá alguém que os batizará com fogo. E agora, Jesus com 30 anos está indo para o Jordão para ser batizado por João Batista. Mas quando o João olha, e ele logo identifica que é Jesus, o Salvador, imagina o João tremendo as pernas, porque a todo o tempo, há muitos anos, ele anunciava que Jesus viria, o Salvador viria, e agora Jesus vem em direção a João Batista e João ali olhando, dizendo, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus dá uma das provas de maior humildade já vistas. Ele entra no Jordão, imagina que João está se preparando para ser batizado por Jesus, porque Jesus é o Deus. E Jesus olha para João e diz, eu preciso que você me batize. Porque Jesus não ensina mandando, ele ensina mostrando. é diferente. Imagine o próprio Deus nas mãos de João, uma criatura, sendo deitado no Jordão e levantando. E na hora que Jesus levanta, uma voz soa do céu, o Deus Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E uma pomba desce, o Espírito Santo, e a Santíssima Trindade se manifesta, Deus Filho na água, Deus Espírito como pomba, e Deus Pai falando aos dois. e ali ele inicia seu lindo e brilhante ministério, com 30 anos de idade. Do batismo em diante, ele chama seus 12 discípulos, homens diferentes, pescadores, publicanos, homens com temperamentos diferentes, histórias diferentes, e ele monta um time de trabalho. ao longo do seu ministério, ele realiza, apenas citado na Bíblia, 35 milagres, entre fluxos de sangue, entre Lázaros, entre viúvas de Nain, entre paralíticos que descem pelo telhado, entre os gadarenos, enfim, são 35 milagres registrados nos Evangelhos. Ele ama as crianças, de um jeito que ninguém amou, nenhum religioso amou as crianças como ele amou. Ele consegue, no meio da religião, abraçar a prostituta. ele consegue ir jantar na casa do maior corrupto daquele tempo, que é o Zaqueu. Ele consegue quebrar os paradigmas, ele pega um chicote e entra dentro da igreja, para dizer que ele não aceitava o comércio na casa de seu pai. Ele é fantástico, ele consegue, simplesmente, amar a todos. Ele enxerta o amor nos pecadores abandonados, ele cria vida onde não há vida, e ele dá inúmeras chances. Esse é o nosso lindo Jesus. Mas aí, chega a hora de cumprir o propósito. Chega a tão fatídica, não sexta, mas a tão fatídica quinta-feira. Os discípulos não estão prontos, a maioria deles ainda não entendeu. Os judeus não entenderam, Israel não entendeu, ninguém entendeu ainda, mas ele tem que continuar. Sabe, irmãos, quando as pessoas não entenderem, continue nos seus propósitos, mesmo que as pessoas não entendam. Nunca parem em pessoas, sempre avancem em propósitos, porque se você parar em pessoas, morre você e as pessoas, mas se você cumprir o propósito, o seu propósito alcança as pessoas. Nenhum discípulo estava pronto, andaram três anos e meio com Jesus, e nenhum deles ainda tinha entendido, e Jesus não parou neles. e numa quinta-feira, numa quinta-feira, aconteceu uma das cenas mais lindas já vistas. Numa quinta-feira, às dezoito horas, Jesus Cristo chama os seus doze discípulos para um jantar. Reúne, e essa reunião era para dizer a eles as últimas palavras. Era uma reunião de despedida para aqueles que foram a família de Jesus durante três anos e meio. Para aqueles que andaram com ele, comeram, dormiram juntos, viajaram, viram experiências, e ali era o último encontro antes de iniciar a sua despedida da terra. Jesus chama e acontece nos momentos mais comoventes, talvez um dos mais constrangedores já vistos, que é o chamado lava-pés. Jesus pega uma bacia e ele pega uma toalha, ele chama todos os discípulos e diz, antes de nós jantarmos, eu vou lavar os pés de vocês, eu não sei se você consegue compreender, mas esses homens andaram três anos e meio com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres estupefatos, milagres únicos, milagres maravilhosos e agora eles veem o Filho de Deus, o próprio Deus se ajoelhar diante deles, pegar uma bacia e uma toalha e dizer, tirem vossas sandálias porque eu vou lavá-los, eu vou colocar a minha mão em suas sujeiras, eu vou colocar as minhas mãos na sua poeira, Jesus estava dizendo, se eu não puder tocar na sua sujeira, você nunca poderá ser um discípulo meu, Pedro diz, o senhor não vai lavar meu pé não, Jesus disse, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, e aí Pedro diz, não é nada bobo, então lave tudo senhor, lave não só os pés, as mãos, o corpo inteiro, mas é uma prova tão linda, porque eles tiveram a oportunidade de ver Jesus fazendo tudo, mas agora ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos, o reino de Deus é como uma toalha e uma bacia, a simplicidade de uma toalha e uma bacia, se Deus não puder lavar seus pés, se Deus não puder tocar na sua sujeira, você nunca será um cristão, todos os pés lavados, e ele dá início ao jantar, uma noite onde Judas iria traí-lo, uma noite onde o inferno inteiro estava pronto para destruí-lo, Jesus marca uma janta para estar com aqueles que ele ama, para estar. Amém. Amém. O que Deus Amém. Amém. Vencerá, o mestre chama vencerá, mesmo hoje Tu Te podes saciar, poucos pães multipliou água em vinho transformou em caminho a Jesus vencerá vencerá o mestre chama vencerá mesmo hoje tu te podes saciar poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem para mim tua Jesus vencerá nesse jantar não havia mulheres, Maria não estava, estava ele e os doze ele inicia o sacramento no meio do jantar ele surpreende a todos pegando um pedaço de pão e dizendo olha esse pão que a gente sempre come hoje ele tem um outro significado ele é o meu corpo que vou partir por vocês esse vinho que nós sempre bebemos não é mais vinho hoje esse vinho é o meu sangue eu vou derramar o sangue por vocês eu peço que vocês façam isso sempre eles não estavam entendendo muita coisa mas todos eles estavam com uma pulga atrás da orelha porque era quinta-feira e na quarta Jesus já tinha dito que alguém iria traí-lo e naquele momento eles não estavam muito preocupados com o sangue nem com o pão e sim em saber quem era o traidor e eles perguntam Senhor quem é então que vai traí-lo e Jesus diz ele está entre nós e Jesus aquele que estiver molhando o bocado de pão aí é ele é uma dica e naquele momento Judas estava fazendo isso Judas fica totalmente constrangido e Jesus olha para ele sem nenhuma raiva e diz vá vá cumprir aquilo que você tem que fazer Judas sai correndo e vai em direção aos sacerdotes para vender Jesus ele sabia que estava sendo vendido por alguém que ele lavou os pés Judas foi um destes aqui a Bíblia diz que logo depois de partir o pão e tomar o vinho o espírito de Jesus se entristeceu como nunca agonia entrou dentro dele o que você faz quando está triste para onde você vai quando a sua alma está agoniada a Bíblia diz que ele se agoniou tanto que ele disse eu preciso ir orar e ele vai para o Getsemane ele chama apenas três discípulos Getsemane quer dizer moedura de óleo lugar onde se mói para produzir óleo moedura ele vai para o Getsemane no Getsemane ele passa um dos piores momentos da sua via porque lá o inferno inteiro estava lá demônios satanás as mentiras o inferno todos estavam lá postos todos e acontece um fenômeno Jesus diz para os discípulos olha orem orem porque o espírito está pronto mas a carne é fraca orem ele estava dizendo eu sou Deus mas a minha carne é humana orem orem para que nós não caiamos em tentação orem mas ele olhava para o lado e lá estava Pedro, Tiago e João dormindo eles não entendiam era tanta pressão tanta pressão que ele começou a suar gotas de sangue alguns dizem que isso é literal não a ciência chama isso de hematitrose que quando os vasos os vasos começam a se romper devido a uma tamanha ansiedade e ele começa a sangrar porque ele está orando o filho de Deus de joelhos orando o filho de Deus o meu cálice eleva-te Senhor vem em cheio transbordar paz celeste dai sempre o teu poder vem Senhor minha vida transbordar o meu cálice eleva-te eleva-te Senhor vem encher faz-o transbordar paz celeste dai-me sempre o teu poder vem Senhor minha vida aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Diga bem alto, Aleluia, 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 Jesus Cristo fica no Getsemane Até uma da madrugada Uma da madrugada Surgem lamparinas no meio das árvores E agora Ele não foge da prisão Não fuja das suas lutas Ele sabia que ia ser muito difícil Mas ele não fugiu Ele não fugiu, ele não saiu correndo Ele ficou ali Ele sabia tudo o que ia acontecer E ele ficou ali Aparece Judas Jesus beija Judas E o abençoa Judas beija Jesus E o trai Uma e meia da manhã Da sexta-feira Ele é preso Dali ele é levado a Anás Onde ele passa pelo primeiro Espancamento Ele é espancado Da uma e meia da manhã Às três horas da manhã Ele é espancado Porque simplesmente Os judeus o odeiam E nesses espancamentos O chamam de falso profeta Perturbador de Israel Mentiroso Profanador do templo Ele é torturado Ele é torturado fisicamente E depois de estar com Anás Anás o envia Para o primo Caifás Caifás recebe Jesus Às três horas da madrugada E mais uma vez Diante de Caifás E dos sacerdotes Jesus é mais uma vez Espancado E flagelado Sangra Diante de tantos flagelos Tentam interrogá-lo E Jesus fica em silêncio Porque ninguém ali busca a verdade Nenhuma daquelas perguntas Que fazem a Jesus Dizendo Você se diz o rei dos judeus Para que que vou responder Se eles não querem a resposta Para que que vou me defender Se a única coisa que eles querem É a minha morte Para que uma defesa Se tudo já está combinado Se já foi tudo comprado Se Judas já vendeu Para que palavras Se eles só querem me matar Se eles não me ouviram Pregando na colina Se eles não me ouviram Pregando nas montanhas Não é agora que vão me ouvir Às cinco da manhã Jesus sai de Caifás Porque eles queriam Uma morte romana E os judeus não poderiam Crucificá-lo Teria que ser um aval romano E mandam Jesus Às cinco da manhã Da sexta-feira Diante de Pilatos Pilatos recebe Jesus Às cinco horas da madrugada E Pilatos é inteligente Pilatos olha para Jesus E diz Não tem o que fazer Não tem acusação Vocês falam sobre ele Mas nada do que vocês falam Sobre ele É suficiente para acusá-lo Não dá Mas a fúria é tão grande O ódio é tão grande E a fúria Eles estão decididos A não voltar para casa Sem massacrá-lo Ele já está muito machucado Depois de dois espancamentos E Pilatos diz Não posso Pilatos ele é inteligente Mas ele é covarde E ele diz Não Mandarei ele a Herodes Herodes saberá o que fazer E agora Às sete da manhã Da sexta-feira Jesus mais uma vez É arrastado Até Herodes Diante de Herodes Antipas Jesus também se recusa A responder Qualquer tipo de pergunta E por isso Mais uma vez Ele apanha Amarra-se vendas Em seus olhos Esbufetiam o seu rosto Perguntando Quem está lhe batendo E ele não abre sua boca Mais uma vez Para que Falar se ele já estava condenado Para que defesa Se os juízes Só querem brincar com ele Para que Jogando de um lado Para o outro De Anás Para Caifás E Caifás Para Pilatos E Pilatos Para Herodes E agora Herodes diz Ele não fala nada Vou devolvê-lo a Pilatos E Pilatos decida E mais uma vez Às oito e meia Da manhã Da sexta-feira Jesus volta Ao palácio de Pilatos Pilatos fica indignado Porque ainda estão Nessa conversa Não há o que fazer Com esse homem Ele é inocente E no último ato De tentar Acalmar os ânimos Do povo Era tradição Na páscoa hebraica Soltaram um prisioneiro E Pilatos diz Chamem um prisioneiro E lá vem Barrabás Um homem sujo Pecador Que merecia estar ali Condenado a morte Barrabás iria para a cruz E aí Pilatos diz Vou colocar esse homem Do lado de Barrabás E não é possível Que eles não vão se compadecer Porque esse homem aqui Barrabás Ele não presta É um estrupador É um bandido É um assassino E não é possível É o que eu preciso fazer E aí a multidão Surpreendentemente Pilatos pergunta A quem vocês querem soltar E quem vocês querem matar E eles gritam Soltem a Barrabás E crucifiquem-o Soltem a Barrabás E o crucifiquem-o É o ódio Sobre quem esse sangue Seria aplicado Pilatos vê que não tem jeito Diz Eu não vou ser complacente Com a morte desse homem Traga-me uma bacia E Pilatos lava as mãos Dizendo Olha Açoitem ele Açoitem Batam nele Mas depois de bater Essa é a minha sentença Façam com ele O que vocês quiserem E eu lavo as minhas mãos Pegaram um chicote de couro Amarraram uma bola de ferro Em suas pontas E durante setenta Açoites Jesus foi amarrado Em um tronco E apanhou cruelmente E finalmente Entrega aos judeus Coloca uma coroa de espinha Em sua cabeça Com espinhos de nove centímetros De comprimento Esbofeteiam Cospem Humilham E finalmente Sexta-feira Às nove horas da manhã Ele tem o primeiro encontro Com o símbolo Maior do cristianismo Às nove horas da manhã Na sexta-feira O filho de Deus Tem o encontro Com a sua cruz Ele caminha Debilitado Não porque ele é fraco Porque desde a uma da manhã Da sexta-feira A única coisa que fazem Com ele é bater nele Ele apanha Diante de Anás Ele apanha Diante de Caifás Ele apanha Diante de Pilatos Ele apanha Diante de Herodes Ele apanha Diante de Pilatos E entrega aos judeus Com os guardas romanos Ele apanha mais uma vez Ele já está quase morto Fecha os seus olhos Em uma instância Em um dia fugir O homem tem mais De vergonha Mas contempla essa cruz O que leva a Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim eu amo A mensagem Da cruz Deitaram ele sobre ela Martelaram os seus pulsos Pregaram os seus pés Deixaram os braços Flexíveis Para que doesse mais Levarei Levarei Eu também Minha luz Minha luz É por uma Coroa 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 Se eu amo Se eu amo E saio Para a cruz Até morrer Eu não vou Por cantar Levarei Eu também Eu também Minha luz Aleluia Jesus Aleluia Jesus É por uma Coroa 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 Que sexta-feira É sexta-feira E Jesus está orando É sexta-feira É sexta-feira E Pedro dorme É sexta-feira E Judas está traindo É sexta-feira Mas o domingo Está logo aí É sexta-feira É sexta-feira E Pilatos reluta O Sinédrio Conspira contra o Salvador A multidão escarnece É sexta-feira É sexta-feira E eles nem imaginam Eles nem fazem ideia Que o domingo Está chegando É sexta-feira Os discípulos fogem Como uma ovelha Que não tem pastor É sexta-feira Maria está chorando É o caos É sexta-feira Pedro Está negando Jesus É sexta-feira Mas eles não sabem Eles se esqueceram Mas o domingo Está chegando É sexta-feira Os romanos Eles ferem O meu Jesus Eles cobrem O corpo inteiro Dele Cicatrizes É sexta-feira Eles não coroam Com ouro Eles o coroam Com espinhos É sexta-feira Mas o que eles não sabem É que o domingo Está chegando Eles não sabem É sexta-feira O meu Jesus Caminha até o Calvário O seu sangue escorre O seu corpo Está tropeçando Simão Cirineu Tem que ajudá-lo Porque um homem de 33 anos De tão surrato Não consegue suportar Uma cruz de 70 quilos Mas você entende? É só sexta-feira O domingo está chegando Irmão É sexta-feira A vitória é do mundo Quem vence na sexta-feira É o mundo As pessoas estão lá pecando E o mal está sorrindo É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira E os soldados Pregam Nosso Salvador Numa cruz Eles o pregam Sem piedade Sem escrúpulo Eles o pregam Com violência Os seus pés Na cruz Eles o pregam Eles o suspendem E o suspendem Ao lado de bandidos Criminosos Eles o suspendem É sexta-feira Mas deixa eu te dizer uma coisa O domingo está chegando O domingo está chegando É sexta-feira E os discípulos perguntam Onde está o nosso rei? Parece que o plano deu errado Largamos de tudo Para segui-lo Tudo está errado De cabeça para baixo Os fariseus Estão celebrando Os religiosos Estão comemorando Porque o esquema funcionou Matamos o Cristo Destruímos ele Mas eles não sabem É apenas sexta-feira O domingo está chegando É sexta-feira E ele está dependurado Numa cruz Sentindo-se abandonado Pelo Pai Deixado sozinho Para morrer É uma sexta-feira Poderá alguém salvá-lo? Oh Poderá alguém salvá-lo? Mas domingo está chegando É sexta-feira É sexta-feira E de repente A terra treme De repente O céu escurece E o meu rei diz Eloi Eloi Lama Sabactane E quer dizer Deus meu Deus meu Por que me abandonaste? É sexta-feira E a esperança E a esperança foi perdida É sexta-feira A morte Venceu É sexta-feira O pecado triunfou É sexta-feira Satanás dá gargalhadas É sexta-feira O meu Jesus está morto É sexta-feira Os soldados montam uma guarda Uma pedra É colocada na frente do lugar É sexta-feira Mas é apenas sexta-feira Apenas sexta-feira Porque no domingo Acontece um fenômeno No domingo o lugar onde aparentemente estava sob o controle da morte No domingo as mulheres chegam pela manhã E não há nada lá E Jesus começa a ensinar o que é o cristianismo O cristianismo é uma fé que nasce de uma ausência É uma fé que nasce de um vazio De repente Aquilo que estava construído Agora faz sentido Ele não está mais lá E agora A sexta-feira Ela é poderosamente engolida Pelo domingo Porque no domingo Ele não é mais o crucificado Num domingo ele é o rei dos judeus Num domingo ele é o rei de Israel Num domingo ele é o rei da justiça Num domingo ele é o rei da história Num domingo ressurreto Ele é o rei do céu Ele é o rei da glória Num domingo ressurreto Ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Num domingo ressurreto Ele é o meu rei Num domingo ressurreto Ele é o rei soberano Num domingo ressurreto Não há nenhum tipo de medida Que amor que pode limitá-lo Num domingo ressurreto ele é continuamente forte, ele é inteiramente sincero, num domingo ressurreto ele é constante, ele é poderoso, ele é gracioso, num domingo ressurreto ele tem todo o poder em suas mãos, e ele é misericordioso, num domingo ressurreto ele é um fenômeno nunca antes visto, num domingo ressurreto o horizonte da vida brilha sobre Jerusalém, num domingo ressurreto o Filho de Deus está de pé, e ele não é só o Filho de Deus, ele é o Salvador de toda a humanidade, que livra o pecado de nossas vidas, ele é a peça fundamental de toda a civilização, ele é o incomparável, ele é o único, ele é a ideia mais elevada, ele é o perfeito das nações, ele é a mais alta personalidade em toda a filosofia e pensamento, ele é o fundamental, o verdadeiro, a única teologia, a única doutrina está ali, ele é o mais qualificado, ele é o salvador, ele é o suficiente, ele supra a força do fraco, ele dá esperança ao caído, ele levanta o atribulado, ele se compadece, ele salva, ele endireita, ele sustenta, ele guarda, ele guia, ele cura o enfermo, no domingo pela manhã, ele absolve o pecado de toda a humanidade, libertando os cativos de toda a humanidade, ele defende o fraco, ele abençoa as crianças, ele leva a vida ao infortunado e dá herança ao pobre, ele cuida dos idosos e dá vida e recompensa aos humildes, ele é a chave de todo conhecimento, ele é a esperança para todo final de linha, ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é a entrada de livramento, ele é o caminho da paz, ele é o caminho da força, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portão da glória, ele é inigualável, a bondade dele não tem tamanho, ele é o único, ele é perfeito, ele é misericordioso, o amor dele não muda, o amor dele não falha, a sua palavra basta, a sua graça é suficiente, o seu reino é reto e o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, eu queria poder dizer tantas outras coisas para você, mas o que basta dizer é que do vazio nasceu a esperança, do vazio nasceu a fé, do vazio eu posso dizer onde está a morte da tua vitória, onde está o inferno do teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida e o meu Redentor vive para sempre, para sempre, para sempre. para sempre.